Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e estamos diante do momento de maior medo, tá? Então o mercado ele tem aí o indicador de sentimentos e o sentimento do mercado nesse momento, no mercado das criptomoedas, é de medo. Inclusive bateu a máxima dos últimos três meses e tá muita gente falando aí, ah, então é hora de esperar pra poder entrar, é hora de ficar quietinho. E eu digo pra você justamente o contrário, essa pode ser uma das maiores oportunidades dos últimos 90 dias. Então vamos entender exatamente esse assunto e antes de tudo, se você quer conhecer o mercado das criptomoedas, se você não sabe como funciona ou você já tem um pouco de experiência, faz apenas uma ideia, mas quer aprender a ganhar dinheiro, tanto na alta quanto na baixa, quer um pouco daquilo que a gente vai falar nesse vídeo, Eu vou deixar aqui na descrição, vai ser o primeiro link referente ao nosso treinamento aí, que eu tô colocando com desconto de 30%, tá? Basta você inserir o cupom TREINAMENTO30, daí você consegue esse desconto aí de 30% pra poder aproveitar e aprender como o mercado funciona, tá? É um treinamento bem roteirizado, bem organizado pra que você consiga aprender desde o zero o que são criptomoedas e como ganhar dinheiro com elas, não só de forma, através do trade, mas também de forma passiva. Então vamos comentar aqui a respeito do ocorrido, meu amigo. Então veja só, o sentimento do Bitcoin está se apegando a qualquer espasmo de otimismo, assim como o desempenho do preço do Bitcoin, à medida que a semana começa, com novos gatilhos de volatilidade. Então de fato, o preço do Bitcoin tem sofrido aí grandes oscilações nesses últimos dias, pra cima, pra baixo e tudo, e eu mesmo já mostrei pra vocês, né, lá no Instagram eu tô compartilhando bastante coisa, no Instagram, pessoal, tá? Agora, é só você colocar lá na busca Marcos Eduardo, tá? Eu tô compartilhando algumas entradas que eu tô fazendo, algumas projeções, e a gente acabou de fazer duas ordens aí, cada uma delas a gente fez, aliás, duas ordens eu acabei de lançar, a primeira a gente fez 5%, e eu já falei aí da segunda, tanto a entrada, a saída, enfim, que você pode colocar, e a gente novamente vai fazer mais 5%, só que agora apostando na queda, porque o Bitcoin tá em uma região bem interessante. Mas então, a gente tá vendo aqui que o sentimento do mercado, que é um índice que mede justamente, como os traders, o pessoal está, tá apontando um gigantesco medo, e durante o período de medo é que acontecem as maiores oscilações, tanto pra cima quanto pra baixo. Só que a grande verdade é que tem vários aí investidores, influenciadores, a galera falando assim, é hora de ficar de fora do mercado, é hora de não fazer nada. Pois bem, eu estou fazendo justamente o contrário, aproveitando que tá todo mundo com medo, a gente vai ter aí em breve mais um pouquinho de queda, mais um pouquinho de correção, pra então a gente alcançar novos níveis. Inclusive, agora eu voltei a fazer lives no canal Marcos Eduardo, tá? Se você também não conhece, eu tô fazendo lives aí, analisando o mercado, e dependendo das oportunidades que a gente tem ali, a gente já entra ao vivo mesmo, já faz operação, quem quiser ver o que eu tô fazendo, né? Eu só não me... eu não posso me responsabilizar se você for fazer igual a mim, né? Porque vai que eu faço uma operação lá, daí de repente você acaba tendo... Justo aí a operação que você entrou, a operação que sai negativo. Então, fique esperto quanto a isso, tá? Mas a verdade é que estamos diante de uma oportunidade muito grande, e eu acredito que quem souber aproveitar a oportunidade, quem entender como o mercado das criptomoedas funciona, vai ganhar muito dinheiro. Olha, nesse exato momento, o governo norte-americano está em uma luta incessante contra as criptomoedas. Então, eles estão atacando a Binance, estão atacando o Coinbase, e todas as empresas que trabalham com criptos. E quando a gente observa essa situação, muitos acreditam, ah, não, agora é o fim do Bitcoin, agora já era, e muito pelo contrário. Se eles não entraram com nenhum pedido de proibição, mas, ao contrário, estão oferecendo aí possibilidades de regulamentação, embora tenha uma postura mais punitiva do que de regulamentação, ainda assim, eu vejo que é uma prova de fogo que o mercado está passando, e após isso, não vai mais ter o que fazer. Tanto é que cada impacto que o Bitcoin sofre, quando vem um ataque similar, ele tem uma reação cada vez menor. Então, a tendência tem sido de recuperação sempre após cada um desses ataques. Então, muita gente fala assim, ah, mas eu não sou a favor da regulamentação. Cara, eu também não sou, mas o que acontece é, se não tiver regulamentação, o investidor institucional que fica sempre na corda bamba com medo do governo, ele não vai investir em peso em Bitcoin, não vai investir em peso em criptomoedas. O que faria muitas, principalmente os mais conservadores, aderir às criptomoedas é a presença de regulamentação. Então, essa presença, mesmo que seja um início meio estrambelhado, destrambelhado, ainda assim, eu vejo que vai ter um reflexo positivo. Você pega, por exemplo, na China. Ah, mas a China, ela proibiu o uso de Bitcoin, não sei o que, e está cobrando impostos altíssimos de empresas que trabalham com criptomoedas. Mas, peraí, entendeu isso? Eles estão cobrando impostos de quem trabalha com criptomoedas. Hong Kong, que fisicamente fica na China, geograficamente fica na China, mas não é diretamente conectado ao governo chinês, está virando aí um grande experimento que a China está observando. E, em breve, a gente pode ver, através de um sistema fechado, Bitcoin rodando lá. Em questões de liberdade, eu vejo que na China não vai ter liberdade em torno das criptomoedas, porque provavelmente as pessoas vão trabalhar através de um sistema fechado. Mas, ainda assim, o Bitcoin circulando naquelas bandas é uma coisa que vai melhorar a vida do cripto investidor no mundo todo. Então, gente, ó, queria que você prestasse atenção. Se fosse para você esquecer tudo o que eu disse agora e lembrar de uma coisa, é a seguinte, estamos seguindo na direção da adesão das criptomoedas a nível mundial. A regulamentação, mesmo que seja dura, ainda assim é uma regulamentação, não é uma proibição. São coisas totalmente diferentes. Então, a regulamentação, de primeiro momento, uma dura regulamentação, uma regulamentação burocrática, de primeiro momento, é o que vai trazer um impacto negativo para preço, mas um impacto muito positivo para a adesão de novos investidores. Você não sabe o quanto de gente aí que gosta de investir, tem muito dinheiro para pôr no mercado, mas tem medo porque não tem a regulamentação governamental. E essa regulamentação, essa postura que o governo norte-americano tem e a União Europeia em alguns aspectos acaba tendo, é o que vai se refletir em alta mais sólida no futuro. Então, agora não estou falando de trecho, não estou falando de curto prazo, não estou falando de médio prazo, estou falando de longo prazo, estou falando de 5, 10 anos. Eu acredito que a gente vai ter uma alta muito sólida, porém, preste atenção nisso. Não adianta você esperar a regulamentação e uma alta sólida para começar a pôr o dinheiro. Por quê? Porque quanto maior a adesão do Bitcoin versus o tempo em que essa adesão está acontecendo, ou seja, em uma curva que a gente passa os anos e a adesão vai subindo, cada vez menos a gente vai ter grandes oscilações. Então, uma das grandes vantagens do mercado cripto é que a gente tem quase que como se fosse uma alavancagem natural. Então, o Bitcoin vai ter grandes oscilações. Gente, 2017, eu estava operando lá em 2017 e a gente via 40% de oscilação no dia do Bitcoin. A gente não tem mais isso. Acabou esse negócio de 40% no dia. 5%, 9% às vezes já é uma notícia de parar o mercado. Amanhã ou depois vai ser 1% que vai ser a notícia. Então, agora é uma grande oportunidade. Eu sei que caiu bastante e eu sei que quando o Bitcoin estava 30% mais alto o preço do que agora, eu já falei isso. Mas ainda assim, mesmo que corrija mais, a oportunidade é agora. Bom, não posso te dizer o que você tem que fazer ou não, obviamente. Mas, pensa nisso que eu estou te falando. Analisa o mercado. Entende como que o negócio todo funciona, tá? E, relembrando aí, se você quiser aprender mais sobre o mercado, ver oportunidades para ganhar dinheiro, tem aí o nosso treinamento, que está disponível no primeiro link na descrição. E usando esse cupom, treinamento30, você tem aí 30% de desconto na aquisição. Uma oportunidade muito boa. Então, é isso. Muito obrigado por assistir e até mais.